A posição ideal do carro na via, mais pra direita, mais pra esquerda, no meio da pista A posição ideal pra você ficar é um pouquinho mais à direita Por quê? Porque na esquerda os motociclistas vão passar do lado do seu carro aí Que nem passou um aqui do meu lado aqui agora Parecia que sabia que eu tava gravando o vídeo aqui, né? Muito pra esquerda você derruba o motoqueiro, o motociclista No meio, é uma boa opção pra você ficar Ah, mas posso atropelar o pedestre? Não vai ter pedestre 100% do tempo ali e ciclista Você vai avistá-los antes E vai só dar uma movimentadinha no volante Pra... Não derrubá-los Eu permito que o motociclista passe ao lado do meu carro sem risco Sem risco de derrubá-lo Sempre preste atenção Fácil orientando pelo meio fio Tome cuidado com o bueiro aberto Com buraco Com surpresas Com ciclista na contramão Skatista Pedestre mesmo, né? Tome muito cuidado Mas o ideal é você ficar um pouquinho mais à direita Orientando-se pelo meio fio E deixando o lado esquerdo Para o motociclista passar por você com segurança Aí, ó O código determina que eles têm que andar atrás dos veículos Como se fosse um veículo Aí tem uma série de questões que a gente vai ver em outro vídeo especificamente Então, pra facilitar a vida de todo mundo Fique um pouquinho mais à direita Cuide com o bueiro aberto Com qualquer outro obstáculo E deixe o motociclista trafegar ali numa boa também Sem oferecer risco Sem derrubar ninguém Ok, pessoal? Até o próximo vídeo